Fala, galera! Tudo bem? Bom, gente, hoje nós vamos discutir sobre o Novíssimo Mundo e as regiões polares. Pois é, nós vamos discutir, então, sobre a Oceania, Antártida e o Ártico. Aliás, você deve estar aí pensando, por que, professor Rodrigo, Novíssimo Mundo? Por que a Oceania é considerada Novíssima Mundo? Pois o processo de colonização efetiva da Oceania vai iniciar aí lá pelo período do século XVIII e século XIX. Lembrando que, num contexto histórico, a gente sempre aponta o Novo Mundo não como a Oceania, mas sim como a América. Por isso que a Oceania é considerada o Novíssimo Mundo. E, pensando nisso, é onde a gente começa, então, a nossa aula. Vamos lá? Bom, gente, está aí uma imagem bem ampla da Oceania. Como você pode observar, gente, a Oceania, basicamente, é composta de ilhas. Deixa eu pegar aqui o apontador. Ela é composta de ilhas. E aí, nós vamos ter a Nova Zelândia, nós vamos ter a Austrália, vamos ter aqui a Papua Nova Guiné. Vale destacar que a Papua Nova Guiné está tanto na Oceania quanto na Ásia. E as ilhas, as pequenas ilhas, que são divididas em Polinésia, Micronésia e Melanésia. Uma coisa muito importante para vocês observarem é a presença de um grande deserto aqui na Austrália, sendo o maior país da Oceania. Este grande deserto australiano, ou deserto arenoso da Austrália, ele, basicamente, dificulta a ocupação populacional aqui na Austrália, fazendo com que a maior parte da população australiana se concentre aqui no sudeste do país. Beleza? Vamos seguir o rolê? Bom, muito bem. Como a gente está falando em Oceania, eu não posso deixar de mencionar sobre a grande barreira de coral. Isso mesmo, é o coral. Inclusive, dá para ver pelo espaço. A grande barreira de coral é a maior estrutura do mundo, feita unicamente por organismos vivos. Muito bem. No entanto, por que eu fiz questão de destacar isso? Por alguns motivos. Primeiro, que a barreira de coral é uma das sete maravilhas naturais do mundo. Ela é reconhecida também como patrimônio da humanidade. Olha que coisa louca, né? Além de, infelizmente, essa grande barreira de coral vem sofrendo com o aquecimento das águas. Pois é. Esse coral aqui que hoje você está vendo ele todo colorido, ele vem embranquecendo devido ao aquecimento das águas. E esse aquecimento das águas é muito decorrente, infelizmente, do aquecimento global. Pois é. Então, cientistas do mundo inteiro normalmente utilizam a grande barreira de coral para evidenciar o problema do aquecimento global. Vale destacar que o aquecimento global acaba sendo evidenciado pelo aumento das águas do mar, pelas mudanças em correntes marítimas, pelo, naturalmente, aumento da média térmica da Terra nos últimos 50 anos. Beleza? Vamos seguir o rolê? Vamos lá. Bom, seguindo o rolê, a gente vai falar, então, dos dois principais países da Oceania. A Austrália e, claro, a Nova Zelândia. A Austrália é um país que compõe de aproximadamente 23 milhões de habitantes, onde a maior parte dos seus habitantes estão aí nas suas principais cidades. Sydney, Melbourne, capital aqui, Canberra. Lembrando que a faixa interior do território australiano não é tão ocupada por dificuldades climáticas, devido à presença do grande deserto. Nós temos a Nova Zelândia com 4,5 milhões de habitantes, também uma população muito concentrada aqui na sua capital, Wellington, devido a, principalmente, um terreno muito montanhoso da Nova Zelândia. Vale destacar que o território, a ilha, ou as duas ilhas aqui da Nova Zelândia, elas são de formações vulcânicas. Então, você tem um território extremamente íngreme nessa região, o que dificulta a distribuição populacional por essa região. Então, é bem curioso que tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia têm a população extremamente concentrada por dificuldades impostas pela natureza. Olha que coisa linda. Bom, uma coisa é verdade, ambos os países apresentam um elevado índice de desenvolvimento humano, um elevado IDH. Inclusive, o IDH tanto da Austrália quanto da Nova Zelândia figura entre os principais IDHs do mundo, entre os principais indicadores do mundo. Então, a Austrália e a Nova Zelândia sempre estão ali nas 10, nas 12 primeiras posições em indicadores sociais, com uma média de 0,9. Muito bem. Ambos os países apresentam um considerável processo de industrialização. Entretanto, vale destacar que o processo de industrialização nos dois países vai se efetivar principalmente após a Segunda Guerra Mundial com os investimentos estadunidenses sobre a região. A Austrália vai se caracterizar por ter uma forte agroindústria e mineradora, já a Nova Zelândia por ter reservas de gás e petróleo. Vale destacar que a Austrália tem uma grande produção de carne, fruta, algodão, trigo dentro desse contexto aqui de agroindústria, além também da Austrália ser a maior produtora do mundo de chumbo e bauxita. Bom, não precisa nem te falar desses dois países quanto ao turismo, mas, sobretudo, quanto ao intercâmbio, aprender a língua inglesa. Pois é, hoje a Austrália se tornou um dos principais destinos de estudantes do mundo inteiro que desejam aprender a língua inglesa, tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia. Bom, vamos lá. Vamos falar aqui da ocupação do Novíssimo Mundo. Mas, tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia começou a ser ocupada. Quando? Como? É um processo, como eu mesmo mencionei, muito recente, por isso que a gente já aponta Novíssimo Mundo. A ocupação, vamos começar aí da Austrália, ela vai ser, a ocupação vai ser iniciada por volta de 1770. A Austrália, inicialmente, ela foi uma colônia penal, o espaço da Austrália, onde eles, onde a Inglaterra levava desertores, levava presos, levava criminosos, sobretudo ali da Irlanda para esta região. É claro que, conforme a região veio sendo ocupada pelos povos europeus, pelos ingleses, começou a acontecer desenvolvimento de atividades pecuárias, principalmente no Sudeste, como eu já mencionei, devido às dificuldades climáticas da região. É claro que todo o processo de colonização na história, em qualquer espaço, veio a acontecer por meio de conflitos. E, claro, nesta região também não seria diferente. Então, conflitos entre aborígenes e ingleses foram muito fortes, mas é claro que os aborígenes acabaram perdendo, pois contraíram muitas doenças, e, além de contrair muitas doenças, também não resistiram aos avanços militares dos ingleses sobre esta região. Está aqui um aborígene australiano, esta imagem, e esta imagem mostra os aborígenes. E aí, durante muito tempo, e, querendo ou não, continua até hoje, os aborígenes foram segregados da sociedade. Então, os aborígenes que, outrora, ocupavam basicamente o território australiano, dentro de uma perspectiva quase que um todo ali no litoral, eles acabaram sendo segregados e hoje eles acabam ocupando as áreas bastante do interior australiano, sobretudo ali as áreas desérticas. Bom, desde a década de 80 para cá, a Austrália vem criando leis de inclusão dos nativos à realidade australiana, mas, infelizmente, essa realidade ainda não muito segregada na Austrália. Bom, a ocupação já da Nova Zelândia vai ser uma ocupação, então, a Inglaterra termina de ocupar a Austrália e parte para a Nova Zelândia, onde a Nova Zelândia era ocupada em 1840 por aproximadamente 300 mil maores, que são pessoas aqui de origem polinésia. Vale destacar que, esses aqui são os maores, né, povos guerreiros e, diferente da Austrália, os conflitos de resistência entre maores e colonizadores foram um pouco mais intensos. Mas, da mesma maneira que os aborígenes tomaram, vieram a sofrer as imposições europeias, os maores também. Mas, um dos principais problemas foi, sim, as várias doenças que os povos ingleses acabaram levando para essas regiões. Inclusive, vale destacar que, devido ao isolamento geográfico da Oceania como um todo, você tem a fauna, a flora, você tem características naturais muito endêmicas, que só existem naquela região. e, fato esse, que fez com que as populações nativas dessa região, tanto aborígenes quanto maores, não viessem a ter contato com outros povos e o fato de não ter contato com outros povos não desenvolve imunidade para certas doenças. Depois desses conflitos de resistência, os ingleses, então, começaram a desenvolver lã, trigo e, principalmente, explorar o ouro nessa região. Então, repara que a ocupação do Novíssimo Mundo é uma ocupação muito comum a qualquer nação que tinha como objetivo colonizar um outro espaço. Bom, a gente falou de Austrália, falamos de Nova Zelândia, a gente vai falar das pequenas ilhas. O que acontece? Normalmente, a gente atribui a Oceania, a gente sempre pensa aqui na Nova Zelândia e na Austrália. Mas a Austrália, ou, perdão, a Oceania é composta de regiões com arquipélagos absurdos. Então, a gente vai dar destaque à Polinésia, à Melenésia e à Micronésia. Polinésia é uma relação à poli de várias, então, são várias ilhas aqui nessa região, Kiribati, Tuvalos, Samoa. O próprio Havaí, que é um estado estadunidense, está nessa região aqui da Polinésia. nós temos aí a Micronésia, micro de pequenas ilhas, logo aqui, gente, ao norte de Papua Nova Guiné, e Melanésia, Melanésia de Melanina. Então, uma presença de uma população mais negra em relação aos outros espaços aqui. E a gente já coloca aqui a Nova Caledônia, as Ilhas Salomão, e a própria Papua Nova Guiné, que é um país que está em dois continentes. Vale destacar que esta região aqui está presente no Círculo de Fogo do Pacífico, a região do mundo com o maior número de atividade vulcânica da Terra, devido à grande convergência de placas tectônicas que ocorrem nessa região. E aí é muito louco, porque quando você pensa assim, ilhas, você deve pensar, nossa, ilha, então tem muita água. Bom, de fato, eles estão em volta de água, só que eles estão em volta de água salgada. Então, eles já têm algumas dificuldades naturais. E uma das dificuldades encontradas por essa galera aqui é ter acesso à água potável. É, não é fácil morar nessas ilhas, e aí, basicamente, eles vão viver do turismo e também algumas ilhas de paraísos fiscais, beleza? Afinal, são territórios muito pequenos, não dá para você desenvolver uma grande agricultura, não dá para você desenvolver uma grande industrialização. Então, basicamente, você acaba vivendo do turismo, de alguns paraísos fiscais e... Boa! Segue o barco, porque você não tem uma relação tão grande. Vale destacar que são regiões muito pobres em relação à Austrália e à Nova Zelândia, mas estão aí na Oceania, beleza? Vamos lá? Bom, dito aí, discutido a Oceania, vamos conversar sobre as regiões polares, tanto o Ártico quanto a Antártida. Então, Ártico no extremo norte da Terra e Antártida no extremo sul da Terra, as regiões polares. Vamos começar, então, pela região polar do Ártico, que é uma região que, querendo ou não, perpassa por diferentes países, perpassa por diferentes territórios aqui, América do Norte, Europa, beleza? Então, a região polar do Ártico está no Círculo Polar Ártico, ou seja, em uma região de elevada latitude. Tem uma vegetação muito característica, que é a tundra. Vale destacar que a tundra vai aparecer só no período do verão, no degelo de uma boa parte. Hoje, a região polar do Ártico convive muito com duas lógicas econômicas, que é a exploração da madeira e a extração de minérios. Inclusive, a extração de minérios é um dos problemas ambientais muito sérios no Ártico. Vocês irão observar, quando eu falar em Antártida, que, diferente da Antártida, o Ártico está sobre alguns países. Então, os países acabam explorando economicamente a região. E também, diferente da Antártida, no Ártico nós temos uma fauna mais efetiva do que a Antártida. Pensando nisso, então, países como Canadá, Rússia, Noruega, assinaram o Conselho Ártico, que é um conselho para manter planos de cooperação contra vazamentos de petróleo na região. Lembrando que a região é uma região de grande exploração petrolífera. Inclusive, os impactos ambientais decorrentes do aquecimento global acabam sendo muito assistidos, principalmente lá no Ártico. Beleza? Vamos falar, então, da Antártida. Antártida, no extremo sul da Terra, um continente gigantesco com 14 milhões de quilômetros quadrados. Já diferente do Ártico, o Ártico tem uma população permanente. Ele tem, por exemplo, os Inuídes, ele tem os Lapões. E a Antártida não tem uma população nativa. A população que está na Antártida, que é uma população extremamente reduzida, é população de pesquisadores, que normalmente estão ali para explorações científicas, exatamente devido à situação muito severa, tanto de clima, quanto de presença de recursos naturais como um todo, que a Antártida não tem. A média da Antártida é de 40 graus negativos, porém, é muito curioso que, enquanto você, no Ártico, tem o Conselho do Ártico, que decide alguns planos de exploração petrolífera, na Antártida, eles têm um tratado que corre lá, que é o Tratado da Antártida, que limita a Antártida a apenas a exploração científica de cunho mundial. Então, na Antártida, é proibido realizar exercícios militares e testes nucleares. E, assim, porque a Antártida sempre foi uma, principalmente durante a Guerra Fria, aliás, um pouco antes, já na Segunda Guerra Mundial, posteriormente na Guerra Fria, um território muito disputado por várias nações do mundo, dada a sua importância geopolítica. E aí, pensando nisso, como a Antártida acaba não sendo de ninguém, foi estabelecido o Tratado da Antártida, que é exatamente uma situação para manter e utilizar a Antártida como elemento de base de estudo científico para todo o mundo. Beleza? Bom, galera, muito obrigado, valeu. E agora, vamos fazer os exercícios do livro, tá bom? Nada de choromelas. Bom, deixa eu apontar aqui quais serão os exercícios do livro que todos que assistiram a essa aula irão fazer, beleza? Vamos lá, então. Vocês irão fazer o exercício da página 67, os exercícios da página 68, os exercícios da página 72, os exercícios da página 73 e apenas o exercício 2 da página 81. Galera, faz o exercício que, na moral, isso vai ajudar muito, principalmente para a nossa avaliação trimestral. Um grande abraço e, mais uma vez, desculpa pela ausência, mas eu tive um compromisso sério. Beleza? Abraço, gente, e nos vemos já já.